Escuro é o caminho à minha frente Como me encontrar Há várias direções Só uma é a certa Guia-me, Senhor Guia-me Nunca mais me afastarei Do Seu amor Guia-me Oh, guia-me Guia-me até o lar celestial Perigos e ciladas Que encontro Não mais eu temerei Por mais que o inimigo Me confronte Jesus protege-me Guia-me Oh, guia-me Nunca mais me afastarei Do Seu amor Do Seu amor Guia-me Oh, guia-me Guia-me até o lar celestial Guia-me 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 Até o lar celestial Guia-me Guia-me Ao doce lar celestial Guia-me Guia-me Uruguay Abra Guia-me Guia-me A